E aí galera, tranquilos? Jena Ari com mais um vídeo, estamos de volta aqui com o nosso GTAzinho, quinta-feira, dia de atualização semanal, então a Rockstar acabou colocando mais um carro aí, e eu vou estar tonando aqui pra vocês, vou estar mostrando aqui o valor dele, e é uma novidade muito boa que a Rockstar, cara, tá ajudando nos golpes, né? Bom, como vocês estão vendo, o Submarino está em promoção, fala que tá dando um bônus aí, bom, essa semana eu vou ver se eu faço algumas lives com o Itamar, talvez hoje até de noite, vou ver certinho, fazendo aí o golpe do Caio, beleza? Bom, o Jeep, sei lá que troço é esse, tá valendo um milhão e cento e trinta K, beleza? Eu não quis comprar esse galera, pra tunar, porque não curti, achei muito ruim, então não comprei, beleza? Me desculpem aí, mas assim que sair novos veículos, assim sair também, né? Vou estar trazendo aqui no canal pra vocês, então vamos lá Jennifer, olha aqui, o nome do bicho é Squad, velho, vamos montar o Squad, vou chamar ele de Squad, que é mais fácil. Será que vai dar pra deixar ele monstruoso? Se der, velho, vai ficar muito foda, hein? Ou não, porque eu vou estragar o carro todo, tô nem vendo. Não se você deixar aquele likezão maroto, galera, se vocês curtem esse vídeo aí de tunagem, né? Que ajuda demais aqui ao canal. Bom, vamos lá, 100% lataria. Ó, já dá pra ver que já tem bastante coisa. Que isso, ó, as mochilinhas ali do lado, caraca, ainda vai dar pra deixar bruto, mano. Ó. Véi, eu gostei desse aqui, cromado, hein? Colocar o cromado, mas tem um monte, velho, não sei, galera, realmente. Colocar a mochilinha ali, ficou top, né? Não, mano, deixa o cromado por enquanto. Freios, freios de corrida, para-choque. Isso é louco, é muitas opções, velho. Deixar cromadão também. Ó. Cara, eu amo esses carros que tem várias opções pra gente estar colocando. Vou colocar esse daqui, ó. Roof, rude, protetor cromada. Deixar ele cromadão pra ficar bem bonitão. Tá. É, eu acho que é melhor, né, hein? Vamos para traseiro. Deixar um cromado também. Só deixa eu ver qual cromado eu vou deixar. Nossa, fiquei cego, mano. Vai ser o último. Nossa, sai com essa luz daí. Chassis. Ó. Ó. Que isso, cheio de munição, mano. Que top, velho. Olha, eu gostei desse daqui. Eu acho que vou deixar, mano. Tem até gasolina ali do lado. Tem a pazinha do Minicrift. Falando em pazinha do Minicrift, logo mais tá saindo a série do Mini, tá aí no canal. Já tem alguns vídeos gravados. Só vou postar aí pra vocês. Bom. Vou deixar, vou deixar. Gostei. Portas. É, então. Ó, ó. Tem como deixar o bichão bichado, velho. Cê é louco. Ah, vou deixar ele daqui. Segurança em primeiro lugar. Motor, nível 4. Escapamento. Cadê? No lateral. Ah, tá. Ah, não tô vendo escapamento. Mentira, eu tô sim ali, ó. Agora, sei lá, acho que tá. Ah. Cê é louco. Vou deixar os dois, mano. Se eu deixar isso daqui, ó. A mochila vai voar, mano. Ó lá. Vai voar. Não vai dar certo. Vou deixar isso daqui mesmo. Grade do radiador. Ó. E daqui ele fica, tipo, com óculos de brabo, né? Que isso. Cara, olha o tamanho desse troço aqui, velho. Mas, gente do céu. Vou colocar um desse daqui, ó. Fosso, três faróis. Não, vai ser esse. Vou deixar o carro monstro, né? Mas, fofeia, né, velho. Não, não. Talvez um desse, assim. Aqui na real, esses óculos aqui. Ah, vou deixar isso daqui. Vai, capô. Tem como colocar mochila ali na frente também. Não, não vou deixar a mochila, não. Ah, não sei, cara. O que a pouco eu deixo. Deixa isso daqui, tá? Ah, buzina. Não mexo. Luzes. Vamos deixar um faróis xenon. Não vou colocar nenhum, porque não vai combinar nada, né? Digamos que, pelo amor de Deus. Estampa, ó. Estampa básica. Tem várias estampas aqui. Como que é um carro mais de exército, assim? Lógico. Vamos deixar uma estampa da hora, né? Tô pensando em deixar essa daqui mesmo, padrão, tá ligado? Básica. Deixa eu deixar essa daqui mesmo. Retrovisores. Ó. Ah, gostei desse daqui, ó. Modernos preto. Não, pintura. Deixa eu ver uma cor primária, isso vai ficar legal. Metálico. Nossa, ficou uma porcaria, né? Ficou uma porcaria, né? Se eu deixar assim... Não, eu não sei, galera. Ficou ruim, né? Deixa eu só fazer um teste. Cor secundária, cromada. Nossa. Ah, então. É... Meu Deus, velho. O que eu tô fazendo com o carro? Vou... Desculpa. Ah, tá de sacanagem que não posso. Aí, ó. Deixar o cinza. Meu Deus, estraguei o carro. Acho que ele tava mais bonito daquele jeito lá. Teto. Bagangeiro. Lógico que eu vou deixar um cromado, né, velho? Olha aqui, ficou legal também, hein? Mas eu acho que eu curti esse daqui, ó. Não sei, na verdade. E daí, cromadão. Vem de não. Saias. Caramba, tem até saia. Rino. Essa daí tá pequenininha. Pô, tinha gostado daquela, hein, velho? Não é dessa assim mais preta. Preta não, cromada. Vai ficar estiloso. Vai ser essa daqui, beleza? Ah, e suspensão. Deixa. Rebaixa-dão. Transmissão de corrida. Turbo. Lógico. Rodas. Como vocês zoam a minha roda, mano? Porque eu coloco sempre que escolho um estilo meio louco. Vou deixar uma bem zoada mesmo. Cadê uma que seja zoada assim, no limite? Tanto faz. Acho que vai ser daqui mesmo. Só quero trocar pra colocar uma pintura, tá ligado? Ah, vai essa daqui mesmo, galera. Vai ficar fio do meu qualquer jeito. Só quero colocar uma cor preta aqui, ó. Pra ficar daquele jeito. Cadê a preta aí, ó. Pretones. Deixa eu ver se dá pra colocar design. Ó. Vou colocar um design aqui. Melhorias no pneu. Lógico. E, ó. Ficou monstro, mano. Tá. Janelas. Fumei escuro. E tá aí o nosso monstro. Véi, curte a tonagem até. Tipo, não ficou bonito assim no meu carro, né? Mas... Eu achei que teve muitas opções. Dá pra fazer um negócio legal, tá ligado? Curtei demais isso. Se eu tirasse, ficaria bem mais bonito, né? Mas eu gostei desses detalhes aí. Com munição e tal. Achei bem legal. Então, vou deixar, tá? Agora, vamos sair aqui. E, véi. Até que eu curti esses de pão, caminhão, busão, sei lá aquilo daí. Talvez um trem. Ó. Lógico. Eu não compraria pra mim ficar com isso, né? Lógico, lógico. Comprei mais pelo conteúdo. Porque eu sou pobre, véi. Mas, véi. É rápido. Ó. É pra um jeep, mano? Deixa eu ver se ele é forte. É. Não é tão forte assim. Quer dizer, sei lá. Toma aí. What the fuck? What the fuck? Mas você é louco, véi. O negócio ficou bruto. Bom, rapaziada. Eu não sei o que fazer. É porque esse carro aqui não tem muito o que testar, né? Será que ele é resistente a C4 ou algo do tipo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Primeiramente. Ele tem cara que, tipo, aguenta, tá ligado? Uma C4 ou... Sei lá. Talvez apareça e se enganam, né? Mas eu acho que aguenta, véi. Olha aí. Comenta aí se ficou legal o veículo. Vamos olhar aqui pra vocês. Tá. Fecha a porta. Será que aguenta? Vou jogar uma granada pra ver. Eu acho que não vai aguentar não, véi. É, realmente. Não aguenta. Eu jurava que aguentaria, tipo, algumas C4, sei lá. Porque dá a impressão que ele é brindão também, né? Tipo um insurgente. Um insurgente dá pra... Aguentar umas aí. Bom, galera. Esse bem foi o vídeo. Espero que tenham curtido. O vídeozinho bem curto. Eu fiz um post lá na comunidade, né? Falando sobre... Algumas coisas. Na verdade, falando que eu tava meio que enjoado do GTA. Ultimamente eu tava fazendo só live do GTA. E eu quero trazer outras coisas aqui pro canal, né? E eu recebi algumas sugestões bem legais. Vou ver se eu faço um vídeo específicos... Específicos é foda. Específicos só pra isso, tá? Por que eu piscou, mano? Por que eu piscou, né, mano? Então... Específicos. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí. Deixa aquele likezão pra apoiar. Se vocês quiserem algum outro carro que seja, tipo, especial. Comentem que eu vou estar trazendo aqui pra vocês, beleza? Se não for tão caro, né? Porque eu tô pobre. É nóis, valeu, falou. E... Fui! 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 Ok, don't make me breathe again